Eu amo a família, amo as pessoas, amo crianças, amo a vida Pede pra rua, licença pra entrar Respeito pra sair, satisfação total Aprenda como são as leis das ruas Se não infringir as leis das ruas Aguenta as consequências Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê A rua se não respeitar Você vai ver a injura, a fúria, o ódio Que a rua carrega, a rua é cruel É a melhor escola da vida, não duvide disso Perder a vida aqui é muito fácil Se não chegar com disciplina A rua tem ensina a respeitar o próximo Amar quem gosta realmente de você Em primeiro lugar, respeita meu skateboard Respeita os três diários Respeita no santuário Dê valores de crença Que sempre acreditei Respeita minha família Respeita minha crença Respeita minha vivência Respeita a rua Respeita meus amigos Se não vai se ver comigo Se não eu mando uma rajada Dei ideia boa sem vocês Rolling deep We living by the code of the streets Respect BDS and the family tree You step out of line You'll be facing the heat Voice there vai ver, homie You gon' see Rolling deep We living by the code of the streets Respect BDS and the family tree You step out of line You'll be facing the heat Voice there vai ver, homie You gon' see Pelo tempo de vida que tenho Vai vendo Respeito as mulheres de ser tão assim Confusas pra mim Mas sem elas não posso viver Até o fim Respeito pra ser respeitado Se você não tem disciplina Fica calado Se não respeita Você paga com a vida Respeita a rua Ou não passa dos 17 anos de vida Aprende com a vida Respeita minha família Respeita minha crença Respeita minha vivência Respeita a rua Respeita meus amigos Se não vai se ver comigo Se não eu mando uma rajada Dei ideia boa sem vocês Respeita minha família Respeita minha crença Respeita minha vivência Respeita a rua Respeita meus amigos Se não vai se ver comigo Se não eu mando uma rajada Dei ideia boa sem vocês Respeita minha vim Respeita minha communal